Olá galera que acompanha nosso canal Anderson no Japão, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é nóis! Financiamento a custo zero? Inacreditável, mas é possível, saiba como, assista esse vídeo até o final, que eu vou dar as dicas de como eu consegui, para que vocês possam pegar essas dicas e botar em prática e conseguir também. Antes de mais nada pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o dedo no like, para estar ajudando o nosso canal, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, que com certeza vídeos como esse de hoje, assuntos como esse, vai ajudar muita gente, gente, assim como me ajudou, assim como tem me ajudado, vai ajudar muita gente, então você, eu te desafio a ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, deixe o dedo no like, se inscreva no canal, que com certeza você já vai estar ajudando outras pessoas. Bom, quando a gente fala em financiamento, a gente tem uma margem aí entre 220 mil ienes a 300 mil, já ouvi falar, 350 mil ienes, então tem essa margem aí, entre 220 mil a 350 mil. O meu caso, o meu caso foi 220 mil, né? Ah, mas você não pagou? Eu não paguei, o meu financiamento, por incrível que pareça, saiu gratuito. Eu vou te dizer como, né? Antes, pessoal, de mais nada, você tem que estar pesquisando, pesquisando as empreiteiras, pesquisando o que ela te oferece, pesquisando o que a agência tem para você, pois é dessa forma que você vai adquirir os benefícios, financiamento gratuito, aluguel gratuito, bônus, enfim, as empresas aqui no Japão dão uma série, assim, de benefícios para quem está vindo para o Japão, mas muitas das vezes a gente não sabe, por quê? Porque às vezes a gente não pergunta, ou por uma falha, ou porque a gente está ansioso, porque a gente quer vir logo, então acaba deixando isso daí de lado, né? Então, seria interessante, seria interessante você estar atento em tudo que você escuta, em tudo que você vê, em tudo que a gente fala aqui no canal, que é muito importante, né? A gente não fala que chega e fala as coisas por falar, não. A gente fala o que tem fundamentos, o que é verdade, o que a gente pode provar. Hoje eu vou estar falando para vocês do meu caso. O meu caso foi R$ 220 mil em EMS, né? Parcelado em quatro vezes, todo mundo sabe que você paga trabalhando, né? Mas o meu financiamento saiu a custo zero. Nossa, mas a custo zero, como você conseguiu? Porque eu pesquisei. Eu quero dizer para vocês, pesquise. Não saia aí, ó, aceitando a qualquer cor, pesquise. Pois tudo que você pesquisa, tudo que você se prepara, tudo que você se programa, com certeza você sempre sai ganhando. Só para ter um exemplo de como pesquisar. Aqui no Japão, tem essa revista aqui, ó, alternativa, né? Que ela é de distribuição gratuita. Ela sai, ela é quinzenal, né? Cada quinze dias tem uma edição nova. Eu já tenho algumas edições aqui, ó. Por exemplo, essa daqui foi quando foi a primeira turno da eleição aí no Brasil, né? Aí tem essa daqui, ó, turma da Mônica. Amizade aqui. E tem também a Super Vitrine, que também é a mesma coisa. Também ajuda aí na divulgação, para ajudar os brasileiros a estar procurando emprego também. Tem a Super Litrine, ó, que fala aqui sobre a casa própria. Tem essa daqui, ó, dizendo que o campeão voltou. Deve ser algum lutador de alguma coisa. Eu não conheço esse cara, não. Se você conhece ele, deixa aí nos comentários. Me fala quem é, né? Bom, qualquer uma dessas revistas aqui, ó, né? Se a gente pegar aqui, ó, aleatório. Peguei essa daqui. Qualquer página que eu abri tem emprego. Ó. Urgente. Serviço fixo. Mil e quinhentos por hora. Admitimos. Mil e quatrocentos por hora. Olha aqui, ó. Montagem de carros de mil e quinhentos a mil e seiscentos e cinquenta por hora. Tenho aqui, ó, de mil quatrocentos a dois mil cento e trinta por hora, ó. Vou abrir. Aleatório. Todas as páginas da revista que eu abri vai ter emprego. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tem muita vantagem. Muita oportunidade. E, às vezes, as pessoas se afobam e acabam fazendo uma escolha de uma empreiteira, assim, que não te dá tantos benefícios, né? Promete, às vezes, não cumpre, né? Mas, enfim, no geral, elas têm que prometer. Principalmente as que anunciam na revista que ir na alternativa, né? Senão, depois, como vai ser? As pessoas vão lá na revista e dizem, ó, estão usando o nome da revista. Não está cumprindo. Então, acho que tem esse compromisso. Falando pra vocês como eu consegui o meu financiamento a custo zero, né? Foi tranquilo. Foi muito fácil. Por exemplo, eu vim trabalhar na Avance. Como todo mundo já sabe, tem outros vídeos aí. Se você não viu ainda, não perca a oportunidade de ver, que tem muitas informações lá também. Eles nos deram, né? Seis meses de aluguel. No meu caso, o meu aluguel aqui, a minha parte é 30 mil. Então, seis meses, 180 mil. E tem um prêmio de assiduidade, né? Se você não faltar, se você não perder dias, de 50 mil em ENES depois de seis meses. Então, quer dizer, no sexto mês, né? Eu vou ter ganho da empresa 230 mil em ENES de bônus. E o meu financiamento foi 220 mil em ENES. Ou seja, os bônus acabou me dando a possibilidade de ter ganhado o financiamento a custo zero. E é isso que, às vezes, as pessoas não pesquisam. Isso é o meu caso, 230 mil, né? De bônus. Mas eu já vi casos aqui, ó, na alternativa, né? Eu tava lendo aqui, pra tá falando, pra tá fazendo esse vídeo, né? Se vocês depois questionarem, eu tenho que mostrar. Tem prêmio aqui de admissão de que vai de 200 mil em ENES a 1 milhão de ENES. Então, quer dizer, vem o financiamento a custo zero, vem uma série de coisas aí a custo zero. Uma série de benefícios. É que, às vezes, a gente tá com pressa, a gente tá afobado, acaba de sair o visto ou a elegibilidade. A gente já sai fazendo qualquer coisa, assina um monte de contrato. Pense. Reflita. Veja o que a empreiteira tem pra te dar. Ah, vai dar aluguel grátis? A outra dá. Essa vai dar não sei o que? A outra dá. Então, você tem que obrigar as agências também, assim, a tentar trazer você de uma melhor forma possível, na qual você não saia perdendo também. Você pensar assim, nossa, né? Tem que pagar 220 mil em ENES, pagar em quatro vezes, trabalhar. Aí você vem pra uma empreiteira igual a minha, no caso, que é a Avance, seis meses de aluguel, 50 mil de bônus, financiamento a custo zero. Talvez você pode escolher a empreiteira X, que eu ia vir por outra empreiteira, né? Antes dessa. Acabou não dando certo, a gente ia pra outra cidade e tinha muito mais benefícios. É que acabou não tendo vaga pra empresa que eu queria, queria trabalhar numa fábrica grande e não tinha vaga, daí a gente acabou trocando de empreiteira. Lá tinha outros benefícios. Não que aqui tá ruim, que tá bom também, mas lá tinha. Se você pesquisar, você vai achar muito mais do que esses 230 mil que eu ganhei. Pode variar aí de 200 mil a 1 milhão. Depende de você não aceitar qualquer coisa, de questionar. Ah, mas eu não quero isso, você não tem algo melhor? Você viu aqui, ó, na alternativa, emprego sobrando de salários de 1.200 até 2.500 em yenes por hora. Depende da sua qualificação. Se você é qualificado pra isso, você vai ganhar mais. Se você não é, vai ganhar menos. Mas pra que você vai aceitar um trabalho pra ganhar 900, né? Sendo que você pode ganhar no mínimo 1.300. Então, ó, pesquise aí, né? Com certeza você vai achar. Essa foi a forma que eu adquiri, que eu consegui o meu financiamento a custo zero. Através de bônus, de prêmio. E como eu disse, comparado com algumas pessoas que eu já vi, que eu já conversei, que já provaram pra mim, ainda é pouco. Teve pessoas aí que ganhou cinco vezes mais, que dava pra financiar aí uma família inteira. Que a pessoa já chega e já tem condição de estar fazendo um monte de outras coisas. É o que eu digo. Se você tá com pressa, se você faz as coisas sem pensar, faz mal o negócio. Mas se você pensar, se você ter calma, se você ter paciência, com certeza coisas boas vêm. Exemplo. Financiamento a custo zero. Que foi o que aconteceu comigo e pode acontecer com você. Pode acontecer com você, desde que você questione, não aceite qualquer coisa. Vai atrás, luta, briga, bate o pé daqui, bate o pé ali. É claro, não vai ficar também exigindo um monte de coisas. A gente precisa trabalhar, tem até um nível que a gente pode ir. Mas quando oferece alguma coisa, com certeza, se você dá uma apertadinha ali, vem mais coisas. Eles aparecem mais. Eu já vi casos aí de pessoas que chegam a casa inteira, amobiliada, cesta básica pra um mês, futon gratuito, panela de gohan. Enfim, uma série de coisas. Basta você pesquisar se a empreiteira tá qualificada pra fazer isso. É que muitas das vezes a gente pensa também, ah, eu vou ganhar R$ 1.400. Você ganha R$ 1.400, né? Mas às vezes um cara que tá lá do outro lado, ganha R$ 1.200, no final ele acaba ganhando mais do que você, porque ele tem mais hora extra, a empresa dá mais benefícios, ele ganhou aluguel gratuito, ganhou R$ 1.50 mil de admissão e você não ganha nada, somente R$ 1.400 por hora, o que acaba sendo menos. Então, pessoal, pense, sente, coloque no papel, assim, planeje. Não é uma besteira, vou sair daqui, vou pro Japão, não. Tem que se concentrar, planejar, fazer conta, ver a cotação, quanto que tá o dólar, quanto que tá o yen, o que que tá valendo. São desse jeito, nesses termos, dessa forma, que você vai conseguir o financiamento a custo zero, que você vai conseguir outros benefícios. Imagina aí, quando a gente pensa em financiar quatro vezes, putz, R$ 60 mil por mês. É grana, é trampo pra caramba. Mas, de repente, você pega alguns benefícios e o financiamento sai a custo zero. Isso depende de quem? De você. Pesquise, vai atrás. Pra você que ficou interessado na alternativa aí no Brasil, ó, aqui tá o website, ó, www.alternativa.co.jp, né? Claro, você tá aí, não tem acesso à revista assim na sua mão, entra no website. Com certeza, você vai ver as vantagens. Mostra isso pro seu agente. Tenta encaixar e conseguir coisas melhores. Financiamento a custo zero, principalmente. Benefícios, que é o que a gente mais necessita aqui, quando chega. Bom, pessoal, o que eu queria dizer pra vocês era isso. O meu financiamento foi a custo zero dessa forma, através de benefícios. Vai atrás dos seus benefícios, busque pelos seus direitos, que com certeza, você pode até ganhar muito mais do que eu ganhei, né? Depende de você ser curioso, perguntar e planejar. Essa foi mais um vídeo de Anderson no Japão, né? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, mete o dedo no like aí, ó. Aperta o sininho pra você não tá perdendo mais nenhum vídeo. Anderson no Japão, é nó... ... ...